Ei, na hora da correr e choro, cês não tava lá O engraçado é que uma dica geral tem pra mim Minha mãe chorando pela luz, eu não pude ajudar Visto meu sorriso falso e peguei, eis me aqui Cês tão sendo filmado, pose Mas dá pra ver a tristeza caso dê um close Oh, 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 oh Reflexo, virando uma tela, isso é normal Te mato e você vira matéria de jornal, ou não Escolha, tô imitando você Matando na sua mente, não sei se consegue entender Só que eu vim pra trás, eu crime Te prendo na missão da sua mente A prisão e você não é Roudini Não tem que ser quem nunca você quis ser É porque o espelho volta e hoje reflete você Não sou Roudini, eu sou uma cálistercusão Pois Roudini era uma mentira e tudo que cê faz é ilusão Eu faço alusão ao coração Enquanto você traz algema, eu vim trazer libertação Você falou que cê traz o crime, mas isso não é cine Eu vim da favela, enquanto queima, os boys só assiste E nesse monte de coisa geral insiste Mas nós vive muito alto e não passa no telecine É tipo Atlas, não sei se cê consegue entender Liberdade pro povo, a prisão é pra você Te prendo e deu pra entender Te tiro da sua prisão e a bomba da Yoji mato você Não sou Atena, nem Águas, nem Conos e nem Palamedes Minha guerra é interna e eu não vou curar toda sua sede de sangue Então você pode ficar sedento, pois eu vivo a guerra eterna Você é o momento Só que você não é o Hades Bevi a guerra inteira, mas cê vai entender É porque eu tipo Atena no pique do sente-ceia Reuni doze cavaleiros e hoje eu matei você É doze, mas agora o Dudu Rap inflama Se fudeu, pois passou o tempo e apagou a última chama Então, Dudu é bem mais guerreiro Pra apagar de novo, não acender é sem isqueiro Ah, só que você nunca embrasa Não fala de tempo, pois eu acerto a flecha da primeira casa E não importa quanto tempo eu tenho Porque isso quer correr e acerto a flecha com o empenho Da primeira casa de só um como E sabe que eu sou crio, eu sou cavaleiro de gêmeos Eu não tô em um bom dia Então, você pode correr, meu aliado Ou sou Pegasus no fim, viro cavaleiro dourado Eu não digo glória Glória é a primeira vez que tô aqui Eu sou um guerreiro, vou voltar com a vitória Que eu vim ou pra vitória ou pra história Cê pode até passar, mas não sou pero Vai se caminha, não vou transgrafar Ou vou tatilografar Tudo que eu falo não me abala, eu trago bala Não sou Cosme Damião Mas você pode até se achar Cosme Que tinha 12 anos e acabou cheio de bala E não pegou no caminhão Destruiu o cosmos, sempre ficou com o Damião Sem pero vai se caminha, jesuíta é alienação Porque meu povo sempre teve uma religião Antes desse seu povo pisar na minha região E pra loucar, você não tem pelo E a região que eu falo é a do seu cerebelo Os índios peludos não enfrentavam a bactéria Entendeu a merda que essa porra era Volto ao fundo do Espírito Santo Pode par, não era religião O modo de vida que trouxe pra te ensinar É pra te alienar E se pregaram na cruz Não importa se acredita em Tupan ou em Jesus Não, isso que não é postura de MC Carnaval acabou, o Dudu não samba aqui Não sei se você é da minha tribo Ou não cumpre o CDV, bloco 7, é DV, tribo Eu não sou samba aqui, ensino pra você Minha história é irmadeira, eu sou maculelê O pior da sua história, acabo com sua tribo E você vai virar escória Não viro escória, pois minha tribo vive com calma Acaba com a minha tribo, eu carrego ela na minha alma Difícil vai ser você acabar Sem essa de Cristo Branco Tô vivo com os meus orixás Olha que eu nem acredito em céu, pode par Eu sou o espírito dentro de um cemitério E eu não vim pra te pegar Então, e agora pode par, meu aliado Toma um chá de Santo Daime Que cê vê o Dudu do lado Não, isso não é tipo Andame Você quer ser Andame Não é Santo Daime, cê cai desse Andame E te jogo no chão, pois vim primeiro Espírito de trabalhador Me chame de entidade, ô pedreiro Crescerou, crescerou, crescerou Ptk te vota para fritar Não compartilha ideias, pois isso não é África Sem partilha da África Não sei se você entendeu Esse povo quer seu, fique pra lá Pois isso é que é sorte Na última batalha, cê falou que a França ficava no Norte Mas isso não é verdade, aliado Não fica no Norte E você que fica, no caso, desnorteado Não fico desnorteado, explico, Padu Não sou Nicolás Walter, mas do mapa atiro o sul Enquanto atiro para o alto, pode par Minha tribo foi primeira a chegar África é no lar, terra mãe, pode par Volta com sua cultura, exportação e sua escravidão pra lá Então você quer aprender Primeira universidade e o primeiro povo a aprender ler Você não passa de um, babaca Primeiro Nicolás Walter não tirou o sul do mapa Botou ele no mapa, cê que se confundiu É porque aposto que a decorada sua fugiu Só porque a gente não fugiu, idiota Mas sabe que agora ele não aguentou na resposta Não entendo a referência Afinal, é o tipo de MC que não acompanha o que aconteceu no Nacional Não, não acompanha o que aconteceu no Nacional Não entendo a referência, rimo sem referencial Metáfora pré-decorada Não tenho referência, referencial, sua mente parada Então é referência pra MC que é referência Antes de você aparecer aqui há dois meses com suas demências Então cala a sua mão e a sua joelha Fala mal do Dudu, mas eu sou o MC que cê se escreve Não, não passa de um vagabundo Apareci com minha demência Fique, mestre, dominei o mundo Não sou o MC Você não é o autista, é o baixista do Calypso Por isso não consegue entender Porque o meu samba é muito rap Pode jogar esse samba, ché Sabe que o freestyle do duplega Fazendo uma geração Escutar tecnobrega Eu sou o Charmã, meia-noite, lobisomem Quando a lua me traiu